Sorvete de chiclete com coronavírus E aí guys, como que vocês estão? Eu sou o Hades e hoje estamos aqui para um vídeo Que nós vamos falar dos joguitos De joguitos, falar mal de jogos, que tem coisa melhor que falar mal da indústria dos videojogos A gente ama isso Hoje vamos falar Hoje vamos falar aqui dos jogos aí que tem práticas, mecânicas dos jogos aí Que tem práticas que ninguém aguenta mais Os caras colocam um bagulho que já tá defasado, já tá velho E hoje em dia não funciona muito bem E eu não sei porque, né, esses caras, não sei se são as culpa de estagiário Eles colocam essas coisas dentro dos jogos E você olha e fala, mano, eu voltei pra 1900 Não, 1900 nem tinha videogame Eu voltei pra 1998, velho, porque isso já não funciona mais Então vamos falar disso aqui, desses jogos aí Que tem a mania, a grande mania De, né, fazer isso, colocar essas mecânicas que não funcionam muito bem Isso aqui é uma parte 3, eu acho Que a gente já fez outros vídeos falando de mecânicas de jogos aí Por aí, por aí Mas vamos falar das defasadas hoje Então, deixa o seu like, se inscreve no canal aí E vambora A primeira coisa que é, tipo, meio que inexplicável hoje colocar em jogos É o bendito dos encontros aleatórios Você tá andando no mapa E do nada Vem um bichinho ali Você não sabe como escapar ou não Porque você tem aqueles encontros aleatórios que são obrigados a aparecer Bem, Pokémon adotava muito essa estratégia Mas, cara, são centenas de RPGs aí que faziam isso E, cara, isso daí é uma coisa muito antiquada E por quê? Porque antigamente, cara, os processadores dos videogames Não aguentavam, às vezes, nem 7 ou 8 inimigos ali na tela Então, como que eles iam colocar um inimigo zanzando pelo mapa ali Pra você encontrar com ele certinho assim Ou poder desviar o seu camisinho Gostaram da analogia? Por quê, né? Porque na época não tinha processamento Mas, hoje em dia, é algo que é totalmente meio que inexplicável de se fazer E os jogos ali que faziam muito isso Como Pokémon é um grande exemplo Tá começando a debandar por esse lado Embora Pokémon seja muito conservador Eles estão mudando mais ou menos isso Como foi o Let's Go Que tinha todos os Pokémons ali livres E tivemos o mais novo Pokémon aí O Sword and Shield Que simplesmente mesclava mais ou menos Estava transitando aí Eu não entendo qual é a lerdeza da Nintendo pra fazer certas coisas Da Nintendo não Da Pokémon Company fazer certas coisas Mas, ainda assim, tem vários jogos que faziam esse sistema E hoje já abandonaram Tipo, Persona, a gente encontra os inimigos ali Ni No Kuni 2 A gente encontra os inimigos zanzando pelo mapa Porque é delícia Faz isso, é muito mais fácil Se você não quiser tretar com o inimigo Eu não preciso entrar Fazer aquela tela de loading lá que tinha E aí clicar lá em sair e fugir E aí tem a chance de não conseguir fugir Então, é uma coisa aí muito ruim nos jogos E ainda bem que tiraram isso aqui, velho Foi a melhor coisa que fizeram Que eles estão tirando isso aqui, né? Porque tem gente que ainda tá na década passada Mas, tão caminhando, tão caminhando Outra coisa que não tem desculpas pra fazer isso hoje em dia E até as ferramentas que a gente tem Como desenvolver como Unity A Unreal Engine Que são ferramentas ótimas aí pra criar jogos Que os caras usam Não tem desculpa hoje você ter câmera fixa em jogos 3D Bem, a câmera fixa é algo bem clássico Principalmente nos jogos de Resident Evil Tinha muito também no primeiro Devil May Cry E lá pra pli, pros outros jogos aí Tinha essa mecânica de câmera aí fixa E é algo que hoje simplesmente não funciona Hoje a gente sempre quer ter uma liberdade maior Pra fazer as paradas, tá ligado? E cara, hoje a gente tem controles Que tem isso aqui, ó Antigamente os controles não tinham, né? Analógicos Hoje, velho Pô, vocês giram a câmera aqui Qual a dificuldade de fazer isso? E tem jogos que ainda tentam Mas eu já vi isso acontecer em jogos indies E, bem Os jogos ali Mais atuais Com um pouco mais de orçamento Eles já fugiram disso aqui Isso aqui é uma mecânica muito velha, por sinal E, cara A gente consegue ver constantemente O avanço da indústria nisso Principalmente na questão dos remakes Que a gente tem do Resident Evil Que, né Abandonaram a câmera fixa No 4 já abandonou isso, né? E agora os remakes estão totalmente abandonando Isso é óbvio, né? Porque eles não são retardados De fazer o jogo com câmera fixa, né? E então, né Os jogos já foram ali Caminhando Isso é uma coisa bem velha Porque do Devil May Cry 1 Ele já foi evoluindo E ele foi abandonando isso aí Então vários jogos foram abandonando a câmera fixa Mas eu já vi jogos Em 2K19 Fazendo isso Que é uma vergonha, cara Por quê? Pra quê? Não precisa fazer câmera fixa Mas hoje em dia Hoje é muito fácil controlar câmera Nos softwares de desenvolvimento Outra coisa são em questão das escolhas Estamos evoluindo Cada jogo tem várias escolhas Você escolhe, sei lá Salvar uma formiga Vira um efeito borboleta E sei lá Quando invade na sua casa A formiga tá lá com o sniper Pra poder matar o ladrão Ou seja Aquela sua escolha impactou de fato Ali nas consequências do jogo E bem Entretanto tem jogo que parece que Coloca os negócios De escolha De você escolher Como se fosse impactar E não muda Me põe na história Não muda nada E eu já vi vários jogos fazer isso Principalmente jogos um pouco mais Eu não sei quanto juvenil É um jogo mais Família Pronto Achei a palavra E os jogos mais família Mais ou menos fazem isso Por exemplo Você tem um personagem lá E chega um NPC e fala Ah você quer salvar A desgraça do mundo aqui Aí você fala Sim ou não Aí você fala não Aí o personagem fala Ah não Mas você vai ter que salvar Ou seja A sua escolha não mudou nada Pra que colocar isso então É pra tentar dar uma sensação Falsa ali Pro jogador Achar que Tá abafando aqui Mas você não pode recusar Você tem que seguir o script Se você falar não Chora mano Vai ser sim Você tem que salvar o mundo Você é o protagonista O que eu posso fazer Eu tô olhando pra que não tivesse Alguma câmera man aqui Mas não tem ninguém Eu tô olhando pro vazio mesmo Então isso aí é uma mecânica Que já Ficou muito velha E Tipo assim Se for colocar escolha no jogo Coloca escolha no jogo Se não for colocar Então não coloca opção Pra escolher uma coisa Que não vai impactar em nada Mas já né Eu não tô puto não Eu só estou indignado Isso aqui é algo que acontece Até os dias de hoje E Tipo assim É uma coisa que Alguns jogos fazem Outros não É um pouco idiota Assim É frescura É frescura É Eu sou frespeba É frescura Mas irrita Né Porque Tem jogo que não deixa você pular As cenas de crédito E por que Eu não vou ler os nomezinhos De todo mundo que trabalhou no jogo E quando você tá rolando A cena de crédito lá Que você não deixou pular Eu vou pegar uma Coca-Cola Eu vou beber uma água Eu vou falar com o Mel Web Na mão Eu vou fazer várias coisas cara Eu vou fazer várias coisas Que podem ser Coisas que acrescentem para o mundo Coisas que vão acrescentar pro mundo E eu posso estar fazendo Durante essas coisas aí Essas Transição de crédito aí Que pô Tipo assim Enquanto tá rolando cena de crédito Eu posso ir pra rua Me divertir E ver carro rebaixado Arrastar no quebra-mola Tem som mais gostoso que esse? Não tem, velho Então Deixa pular as ceninhas de crédito Ninguém Quem não quer ler o bagulho Não vai ler Vai fazer outra coisa Vai mexer no celular Não vai ficar fazendo aí Né Vendo os nomezinhos dos créditos E o pior é isso É quando acontece em jogo Que Né Vai ter alguma coisa depois Então ele meio que termina incompleto Chama os créditos Aí você sabe Que vai vir alguma coisa depois Que você pode fazer ali no jogo Né Ou você quer ver logo o que vai acontecer No New Game Plus E você tem que esperar É triste né Então Indignado Indignado com cenas de crédito Que não pode pular hoje em dia Mano 2020 A gente é pra ter skate voador E a gente tem cenas de crédito Que não pulam Inteligência artificial ruim Tem coisa mais deliciosa Que você tá andando E o cara que tá te acompanhando ali A inteligência artificial Travar na parede Ficar travado ali Ou simplesmente Você tá andando no precipício Você não sabe o que vai acontecer E o cara simplesmente se joga Muitos jogos não sabem trabalhar Com inteligência artificial hoje Tudo bem Eu não vou aqui né Óbvio Ficar criticando isso Em jogos com baixo orçamento Jogos indie Tem um passe Pra poder ter aqueles probleminhas né Mas Jogos grandes Sério que vocês ainda Vão ter problema de Ah A chiva do Resident Evil 5 Como eu odeio A inteligência artificial Daquele personagem É horrível E muitos jogos aí Sofrem dessa inteligência artificial Bem zoada Mas né Eu acho que As novas gerações aí Chegando né Isso daí Consequentemente Vai se extinguindo aos poucos Mas é uma prática que eu ainda não vejo acabar tão cedo Mas que dá cara Você tem jogos excelentes aí Com inteligências artificiais Excelente E outros jogos aí Com um orçamento tão grande Quanto fazendo uma cagada gigante nisso Então essa aqui É a minha indignação com Inteligências artificiais ruins É complicado E atrapalha Sua jogatina De uma forma que você nem imagina E por último aqui Né É uma coisa É um detalhe bobo Mas é você não poder se mover Enquanto você atira Pra quê Por quê Por quê Deixar o bonequinho Parar de quanta tira Deixa eu andar O cara tem o quê Tem problema Ele é o quê Um dual core O cara tem um dual core Na cabeça Porque o cara não consegue Qualquer pessoa que você pegar o negócio Você vai conseguir andar e mirar Qualquer coisa que você pega Você vai conseguir andar E mirar E andar Você não é retardado Mas os jogos acham Que os personagens são E alguns jogos colocam isso Que é algo que Simplesmente também É péssimo Porque aí você tem que estar Sei lá No meio da muvuga da confusão Você tem que parar Ali o bonequinho Mirar Né E atirar Aí você quer andar Mais um pouquinho Beleza Tá acontecendo uma treta ali Você quer correr rápido E ir atirando Você não pode Você é bugado da cabeça Vai procurar um especialista Que você não consegue Fazer duas coisas ao mesmo tempo E gente Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Olha esse formato aqui Maravilhoso Olha esse rosto maravilhoso Aqui Deixa seu like E se inscreve no canal Se vocês gostaram desse formato Se quiserem que eu faça De vez em quando Ou sempre E aí deixa aí nos comentários Muito obrigado Pela atenção de vocês É nóis Até o próximo vídeo Fui